Aqui no Brasil, né, a banana come o macaco, né? Eu sou o Paulo Tonal, canal do Sindicato dos Bancários do Bauruê de Jardim. Por que eu tô falando disso? Porque nós vamos contar hoje aqui um caso que aconteceu na Caixa Federal de Avaré. O vigilante da Caixa percebeu que um cara que já tinha um histórico de crime estava lá mexendo no auto-atendimento, auxiliando uma cliente, né? E aí entrou outra discussão, né? A importância da gente ter funcionários do banco no auto-atendimento. A Caixa Federal não tem, né? Aí dá chance de pessoas se passarem por bancário e fazer esse tipo de coisa. Bom, o vigilante percebeu a fraude, né? Foi interpelar o cara, o cara foi fugir e o vigilante acabou atirando a perna do beliante, digamos assim, né? Pois bem, ele tentou fugir novamente, porque já tinha carro até esperando ele na saída do banco, né? Acabaram sendo presos, tudo bonitinho, mas agora, né, pode sobrar pro coitado vigilante, né? Porque não deveria ter feito esse tipo de abordagem. Bom, o nosso diretor, Roberval Pereira, tá aqui na foto, ó, em Avaré. Ele foi, acompanhou o vigilante na delegacia, prestou toda a ajuda que ele precisava, de solidariedade, porque assim, né, pessoal? Várias coisas erradas. Primeiro que pra gente, trabalho de banco bancário é, né? Essa bandeira histórica continua valendo, não mudou nada. Então, pra gente, os vigilantes deveriam ser concursados, pessoal de limpeza, telefonistas, todo mundo deveria ser concursado e fazer parte do banco ser representado por nós. Até porque os sindicatos deles são muito fracos. Então, você vê, olha a gravidade do que aconteceu e cadê o sindicato do vigilante. Nós sabemos, né? Quem tá gravando esse vídeo, primeiro pra falar. Tá faltando segurança dentro das agências bancárias. E, mais uma vez, já está fechando a campanha salarial 2024. E pouco ou nada foi acrescentado sobre isso nas cláusulas da Fenaban. Fora isso, pessoal, pra falar também que nós somos um sindicato solidário à luta de todos os trabalhadores. Então, você que trabalha em banco e teve algum problema, mesmo não estando enquadrado com o bancário, pode contar com a gente pra tentar te ajudar e reparar qualquer tipo de injustiça. Sindicato dos Bancários de Valerjão é assim, diferente e de luta. Transcrição e Legendas Pedro Negri